Olha, e nós já temos aqui a nota da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que através do trabalho de investigação do Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado Greco, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Piauí e da Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil, deflagrou, na manhã de hoje, a operação de combate ao roubo de cargas nos estados do Piauí e do Maranhão também, durante a ação, entre os presos, policiais militares acusados de participarem de ações criminosas. Mais detalhes ainda nesta edição aqui do Notícia da Manhã. Portanto, a participação de policiais no roubo de cargas no Piauí e também no estado do Maranhão. Nós vamos agora com a repórter Gorete Santos, que tem informações sobre o trabalho do Greco, Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil, que deflagrou uma operação hoje para combater roubo de cargas, inclusive com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, Gorete, porque há possibilidade de envolvimento de policiais nesses crimes. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Nádia, a você e a todos que acompanham a Notícia da Manhã, exatamente por esse motivo. Essa operação comandada pelo Greco, ela tem a participação, tem o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, alguns representantes lá dentro também, do BOPE, da Polícia Militar também, além da divisão de operações especiais da Polícia Civil no combate a essa organização criminosa que atuava roubando cargas aqui no estado do Piauí e também no estado do Maranhão. Já são quatro presos até o momento, já estão aqui na sede do Greco, dois deles seriam policiais militares aqui do estado do Piauí, um cabo e um soldado da PM do Piauí. Há um quinto mandado de prisão também, que a gente não tem informações ainda se já foi cumprido, a gente tem informações muito rápidas do coordenador do Greco, o delegado Tales Gomes, falou apenas que ainda estão em diligências e por esse motivo existe cautela à operação e não pode repassar maiores informações. Uma entrevista coletiva está marcada para as 11h30 da manhã, para que possam ser repassadas todas as informações, todos os detalhes acerca desta operação. Nádia?